E aí pessoal, beleza? Mais uma continuação, Snowbreak. Nossa, vai ter muita coisa pra fazer. Então vamos pegar as missões diárias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tinha mais aqui em baixo, entendi, sugar cream, vamos tentar esse aqui Ah, eu já tentei, vamos tentar esse aqui Ah, eu já tentei Caramba Modo de explosão Ah, eu já tentei mais bom aqui Ah, eu já tentei mais bom aqui Ah, eu já tentei mais bom aqui Vamos tentar os outros aqui Ah, eu já tentei mais bom aqui Ah, eu já tentei mais bom aqui Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Ah, eu já tentei Ah, eu já tentei mais bom aqui 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 Um, você pode fazer um pouco mais bonito? Eu acho que você pode fazer alguma coisa. É muito apelativo esse jogo. Liberação pode ser risco. Raise the pressure, RAISE THE TEMPERATURE! Should've run when you saw us. Getting good like this? Irrational. Why don't these guns auto-load? Does nobody think about these things? Great, let's pick up the pace. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gostei dessa cosplay. Faster, faster. Only need five seconds. Use house. Done. On to the next. Let's go. Too easy. What a pain. Time waits for no one. Faster. 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 Sure. Try to beat the character will be well. Try to beat the character. Step 2. ерica. Step 3. Take 1. Esse aqui pra ganhar essas premiações. Ah, Life? Wild Hunter? Caçadora Selvagem? The Hunt Begins. Objective Complete. Awaiting Orders. Ready. Cadeos. Enemigos. Enemigos. Sente a minha desigualdade. Para o snow. Para o snow. Nossa. Nossa. Fully Loaded. Interessant. E'erido. 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança Fanny Nossa! Esse é o cosplayer Take a bow, and exit's already reloading. This show must go on. You think you can hurt me? Take a bow, and exit stage right. This show must go on. We have actresses on set. Acoustia. Okay. This show must be the promoter. You can see. Flora! Sempre prontos para lutar. Ah, você disse que ele esteja. Objeto completo. Fique alerta. Bom. É tudo que existe? Espere meu escudo. Nossa. Caraca. 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 Nossa, velho. Vem ó. Essa espada guio faz um estraço, caraca. Gostei, gostei, Jopa. Interessante, interessante. Objetivo complete. Stay alert. Is this what built-in flowers look like? O último aqui é a testar Fritja com outro cosplay. Esse já é o atual que ela tem, mas um pouco mais transparente. O último aqui é um estraço. A testar Fritja com outro. Seja alerta. A testar Fritja com outro. O último aqui é um estraço. O último aqui é um estraço. Cadê o inimigo? O último aqui é um estraço. Cadê o inimigo? O último aqui é um estraço. O último aqui é um estraço. O último aqui é um estraço. Eu não ganhei meu presente. Ah, vou testar a Yao. Great, let's pick up the pace. Raise the pressure, raise the temperature! Great, let's pick up the pace. Quickly as possible, folks. Oh. Don't waste a shot. Ah, velho, bugou de novo. Ah, velho. Última tentativa, se bugar de novo eu desisto. Cara, estou fazendo isso só para pegar esses dois itens. Ah, eu vou deixar a charge hoje. Qualquer pessoa atrapalou? Great, vamos pegar o pace. Ok, ok, claro. Ah, ele caiu! Vamos lá. Ah, tá de brinques. Bugou, cara. Última tentativa. Caraco. Ah, não dá pra usar outra. I'm going to leave the charge today. Is anybody hurt? Great. Let's pick up the pace. Why don't you think about these things? Finalmente, finalmente, finalmente. Acabou, 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 acabou. Acabou. Let me get done with this. I'm taking at least a week off. Ok, vamos fazer os eventos. Ah, já fiz, já fiz. Depois eu vou ter que fazer isso aqui. Ah, do Spotlight. O que é que é isso? Ah, não. Ó, Healing Center eu já fiz. Novidade. Go. Vou tentar isso aqui. The Star Trial. Objective complete. Awaiting orders. Target down. All right. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nossa! Vai tomar um Super Ultra Mega Blaster Special! Morreu! Ready. Objective complete. Awaiting orders. Enemy forces. That's that then. See you in the morning. Let's go to action. Let's go. 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 Vamos lá. Ah, 12. Depois eu tento. Ah, vou tentar ela. Operative trial. Who are we fighting this time? Never mind. Not like it matters. Ten seconds on these. Whose house? Out of pain. Done. On to the next. Time waits for no one. What a pain. On to the next. I'm gonna get back. That new DLC is launching tonight. I'm gonna get back. That new DLC is launching tonight. I'm gonna get back. Vou gastar 10, vamos ver no que é que dá. Oh, consegui Haru! Uma arma. Escopete. Eu quero lembrar que você é importante para mim. Se você precisar de alguém para olhar para algo. Vou ter 3. Confirm. Por que está amarelo? Já comprei. Eu já fiz 3 nela. Já testei ela. Já fiz 3 nela. Outfit. Esse aqui eu tenho. Eu ganhei esse outfit dela. 2-0. 1-0. Move out! Maintain formation. Ready! Enemy forces. Engage. Objeto complete. Objeto de ordem. 9 long nights. In the name of my own womb. Ready. Target down. It's okay, that's it. We need to keep moving. Jafis, Jafis, Outfit. Jafis, Jafis, Outfit. Jafis, Outfit. Jafis, Outfit. O que é isso? É tudo isso! Um pouco... Uau... Você pode comer isso também! Vá aqui! Vamos lá! Vamos lá! eu já testei esse aqui, esse aqui também já, esse também já já eu já testei Tem tanto teste pra fazer, hein? Voltando na frente. Objetivo completo, tudo conforme o plano. O fogo te repela! Isso foi tão fácil, não vale gravá-lo. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem isso? É um som lindo. Ó, a moça da espada. ae o 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 Carazzo This isn't the time for pride Shadow Ok Cabeche module debug complete Oh, it's boss Where did I run out of bullets? Ok Got it Haha Situation is under control Cade, 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 cade Reloading Ow It's nothing, not a problem Every speck of dust assign Though Dead 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 Volte no front. Ah! Eu... 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 Eu estou chegando. Wander... Wafer... Until your end. Nessa. h w secrets. Eee ال.. Il... Oh! Eu... Silica! Silica! Siga! Segue-segue-segue-segue. E... Eu... ... ... ... ... ... Ah... All right, fine, sure. No, sir. Don't waste a shot. No, sir. Don't worry, I'm present. Hold position, maintain fire. Every speck of dust assign. No, sir. No, sir. Ah, well. Hmm. I'm not getting it. I'm getting it. I'm getting it. No, sir. I'm getting it. I'm getting it. A bosta! Finalmente! 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 Objetivo completo, todo conforme a plan. Otra hermosa memoria. Finalmente! A bosta hermosa memoria. 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 Eu paro de mostrar todas as atualizações que tivemos nesse ultimo update. O que você não pode comer? Ah, eu já testei. Ah? Isso não é suficiente. Eu não me enganchei. Ah, eu já testei, já testei, já testei. Ah, eu estou aqui na구나. Ah, ok. Eu já testei. Já testei, já testei. Aí toma o macho O que é isso? É isso aí! É isso aí! Acabou! Eu não fui a sua primeira escolha Nós precisamos continuar Bom, acabou Oh, zerou o dia Desks Base O que tem para fazer na base? Não tem? Então eu vou no Healing Center O Healing Center está lotado, velho É, tudo que quer fazer Massage Está lotado Vamos fazer a massagem aqui Para eu E aí 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 Tchau, tchau. Ah, bosta. Tchau, tchau. 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 Upgrade. 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 Ok. Agora vamos treinar ela. Waipom. Train. Tem Parts? Ah! Upgrade! Depois eu faço, Logística, Equipar, 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 Operative, vamos treinar ela. Ok, ok. Meu, ok. Vou colocar você no level 20 pelo menos. Agora eu também vou colocar no level 20. Armas, vamos trocar uma arma. Ah, você vai usar isso aqui, que é a antiga arma da Fênix. Você vai usar uma outra arma, que era... vou usar isso aqui. Vou passar a arma. Tch. Eu vou cliar isso aqui. Asagoar. Asagoaram. Vamos lá. Bye, Basta. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Eu vou pando de pouco em pouco. Logística. 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 Clique. Comente. Compartilha. Se inscreva no canal. Valeu. Logística. Logística. Logística.